O Senhor ele colocou no meu coração de fazer essa campanha aqui com vocês Eu sempre faço ela pelo Facebook Eu sempre, todos os anos, eu estou orando ali E muitas pessoas que estão pelas redes sociais agora já tem costume de participar dessas campanhas E eu sempre vejo Deus operando tantas maravilhas Tem pessoas que entram em contato e falam, pastora, eu estava enfermo, o Senhor me curou Pessoas que aceitam a Jesus e reconciliam através das lives E eu falei assim, Senhor, se pela live é tão maravilhoso Eu quero trazer isso porque eu quero sentir, eu quero que seja palpável a Tua presença E muitas pessoas entram em contato Passam por tantas lutas, por tantas dificuldades E pra mim é um prazer enorme de ser canal de bênção Abrir a porta da nossa igreja pra vocês que estão de fora Pra nós ser canal de bênção Hoje nós vamos falar sobre cura Hoje nós queremos orar por vocês Porque não é sentado no sofá Eu sei que tem dias que o cansaço é tão grande Que a nossa vontade é de ficar quietinho Mas até quando a gente vai aceitar essa situação E não vai lutar, não vai reagir Porque se depender do inimigo Todos os dias ele lança sobre nós um cansaço Um desânimo E o engraçado é que a gente consegue ter força Pra alguém falar assim pra gente Vamos lá no shopping Você tá até com indisposição Mas você fala eu vou É todo dia que a gente sai pra ver o filme Pra comer o McDonald's Mas quando fala vamos pra igreja Hoje em dia a gente já não tem mais esse mesmo prazer De falar eu vou falar com o Senhor Eu vou sentir a presença do Senhor Parece que os cultos hoje são cansativos Parece que é o fardo Parece que é o peso Mas eu quero que esse escudo seja uma forma Pra que você que ainda não teve experiência com Deus Eu dizer eu quero te apresentar Jesus nessa noite Eu quero que você sinta o Senhor de uma forma diferente Eu quero que você sinta essa presença De muito tempo você já não sentia De muito tempo você vem clamando a Ele Aquele lugar pra você ter liberdade com o Espírito Santo Aquele lugar pra você falar Deus Eu cheguei aqui pra te falar comigo Senhor Aquilo que você colocar na presença do Senhor Que só você e Ele sabe Eu creio que Ele vai mover neste lugar pra te atender E o que eu quero de mais importante Que haja efeito na tua vida Que você possa dizer eu fiz a campanha e Deus operou É ver realmente Como aquelas pessoas que iam de encontro a Jesus E recebiam do Senhor algo Nós vemos dentro do contexto Uma mulher que enfrentou uma multidão pra tocar na orla Nós ouvimos falar de Zaqueu que subiu numa figueira Nós ouvimos falar de um aleijado que entrou Por cima de um telhado Você tá entendendo o poder que há quando você tem a intenção de verdadeiramente adorar A resposta que há quando você tem a intenção de verdadeiramente adorar Eu quero orar com você mais uma vez Eu quero orar com você mais uma vez Antes que o Senhor responda Antes que o Senhor faça Eu quero que vocês toquem o coração do Senhor Entendendo? Antes de trazer resposta Eu quero que vocês falem agora com o Senhor Eu quero que você fale ao Senhor Apresente a Ele Fala assim Espírito Santo Hoje Eu te dou liberdade Pra fazer a tua vontade Sobre a minha vida Me coloca no centro da tua vontade E faça o teu querer Tu conhece Aonde preciso ser tocada Aonde preciso ser curada Aleluia Feche os teus olhos e ore neste momento Senhor meu Deus Pai Neste momento Senhor nós louvamos Pai te apresentamos o nosso interior Eu te peço Senhor Quem está Oh Pai Ebalabai Decanta pela internet Eu te peço Senhor Emanabai Decanta Quem está comorso neste lugar Oh Pai Emanai Que ele receba a resposta Que ela receba Senhor Resposta da tua parte Senhor Neste momento Tira do nosso corpo o cansaço Tira Senhor Do nosso corpo Senhor A tristeza Senhor Toda seta Senhor Toda confusão Remeneiabai Decanta Senhor Do embaraço Do inimigo Não tem poder E não tem autoridade Eleviai Decanta Deus Aquilo que está no oculto Elevalabai Decanta Senhor Em nome de Jesus Nós repreendemos Agora Jesus Tudo aquilo Oh Pai Que está no oculto Oh Deus Eleviai Que precisam hoje de uma cura Eu te peço Senhor Senhor Aleluia Eu te peço Eu te peço